Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Não tem mulher difícil, existe mulher mal cantada Tô solto na balada, tô caçando, tô na braça Gosto daquelas mina que só vivem de pirraça Mulher muito atirada, facinho não tem graça Ovo bem quietinho, chego de mansinho Olhar quarenta e três no cantinho do brazinho Se eu vejo que rola, me faça e não tofola Sigo meu conselho que eu sei que as mina adora Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Não tem mulher difícil, existe mulher mal cantada Tô solto na balada, tô caçando, tô na braça Gosto daquelas mina que só vivem de pirraça Mulher muito atirada, facinho não tem graça Ovo bem quietinho, chego de mansinho Olhar quarenta e três no cantinho do brazinho Se eu vejo que rola, me faça e não tofola Sigo meu conselho que eu sei que as mina adora Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca, vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca Se cair na minha e beijar a minha boca Vou te deixar louca